Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, eu queria falar algo que aconteceu comigo recentemente eu fui numa banca de jornal, eu sou cliente desta banca há mais de 14 anos pessoal eu compro lá desde 2006, pra vocês terem uma ideia, ou seja, eu tenho uma certa aproximação com o jornaleiro aproximação não, mas a gente acaba comentando, conversando sobre quadrinhos, etc e tal porque é o tema que eu conheço, ele também trabalha com quadrinhos mas tá, e o que aconteceu? Eu fui na banca de jornal, como sempre eu vou e mais uma vez vem tornando-se frequente eu não comprar quadrinhos nesta banca eu sempre gastei 150, 200 reais por mês com quadrinhos nesta banca ou seja, eu fui um cliente sempre fiel e sempre comprei produtos, quadrinhos nesta banca porém naquela época que eu gastava 150, 200 reais ou mais com quadrinhos em banca você comprava quadrinhos assim mais acessíveis os mangás, sei lá, custavam 9,90 no máximo, 14,90 na versão um pouco mais luxuosa as HQs de super-herói você pagava 18,90, 19,90, ou seja, eram mais acessíveis e esses quadrinhos assim que eram mais baratos, que tinham uma qualidade menor eles eram vendidos somente na banca e também em lojas especializadas de quadrinhos as grandes livrarias como Saraiva, Finac, Cultura, depois surgiu a Amazon eles vendiam quadrinhos com acabamento mais luxuoso, tipo esses aqui, capa dura, mangás em formato de luxo e nesta época, além dos quadrinhos serem um pouco mais acessíveis você tinha uma série de editoras vendendo em banca editora JBC, editora New Pop, editora Panini, editora Nova Sampa, Conrad e por aí vai hoje galera, você vai numa banca de jornal, você vai encontrar apenas a editora Panini que vende mangás, quadrinhos em grande quantidade, por exemplo, a JBC não está mais na banca a New Pop não está mais na banca, a editora Nova Sampa faliu, a Conrad também está voltando mas não trabalha mais com bancas, ou seja, as editoras descobriram que vender nos sites é mais atrativo e também em lojas especializadas, porque você tinha um gasto muito grande com a distribuidora e naquela época a distribuidora também, apesar de não ser tão boa era melhor do que as que estão funcionando hoje, por exemplo, eu estava conversando com um jornaleiro, ele falou, cara, você vai sair da banca e não vai comprar nada e realmente eu comentei com ele, cara, está muito difícil, os quadrinhos estão muito caros não dá para comprar, tem pouca opção, porque você só tem Panini só tem Panini, 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 Panini e algumas HQs, alguns mangás não chegam pelo exemplo, em uma grande quantidade, ou seja, você tem uma, duas edições, esgota muito rápido e conversando com o jornaleiro, ele falou que realmente está uma bosta essa nova distribuidora, a outra antiga, eu não me lembro o nome, mas era da editora Abril e infelizmente a editora Abril faliu, ele falou que era uma distribuidora bem ruim mas era mais fácil o contato, eles entravam em contato por telefone, por e-mail e eles enviavam diversos quadrinhos que eles sabiam que vendiam mais na sua banca hoje não, eles entram em contato com a nova distribuidora ele falou que eles não respondem, manda e-mail, eles não respondem, não atende enfim, está uma merda, até mesmo um jornaleiro está desanimado com a venda de quadrinhos em banca porque não chega, chega poucas edições, vende muito rápido, algumas não chegam todo mundo sabe que o futuro dos quadrinhos em bancas de jornais não é muito bom é certo dizer que daqui uns anos não vai ter mais quadrinhos sendo vendidos em bancas apenas em lojas especializadas e também em algumas livrarias as que sobreviveram, porque também não é fácil dizer que vai sobreviver as lojas especializadas em quadrinhos futuramente São Paulo que é a maior capital do Brasil, a mais populosa o setor financeiro do Brasil está localizado em São Paulo e você tem poucas lojas especializadas mas são lojas assim pessoal, que a gente não vê uma perspectiva no futuro a Comics, que era a maior loja de quadrinhos do Brasil, hoje já não é tão bem vista é uma loja que caiu muito a sua renda, tinha diversos eventos anuais que a Comics participava hoje não participa mais e tudo isso vem acontecendo porque, sei lá, surgiu a Amazon surgiu outras lojas que trabalham com bons descontos você compra o quadrinho sem sair de casa, chega na sua casa com descontos etc e tal então as pessoas não se sentem mais confortáveis em comprar quadrinhos em banco e também em lojas especializadas algumas porque é muito caro, os quadrinhos estão muito caros na verdade essas lojas elas precisam sobreviver vendendo o quadrinho a preço de capa não dá pra colocar, sei lá, 30% de desconto como a Amazon faz, como a Saraiva fazia como as outras livrarias faziam, ou seja, eu fico muito feliz que haja outros mecanismos para nós comprarmos quadrinhos, livros, o produto que seja mas ao mesmo tempo eu fico muito triste porque era muito legal você ir numa banca trocar ideia com as pessoas sobre quadrinhos, encontrar pessoas que gostam das mesmas coisas que você gosta ir numa loja especializada e encontrar aquela loja lotada cheia de pessoas que estão comprando hoje, galera, você compra o seu quadrinho solitário ali no computador, escolhe no celular e você não tem mais esse contato, é muito bom, é muito bom porque você consegue comprar com descontos etc e tal mas eu gostava muito de ir numa banca e sei lá, comprar diversos quadrinhos, sabe trocar uma ideia ali com o jornaleiro, com alguma pessoa que estava comprando um título também hoje não tem isso mais, sabe, e eu fico muito triste por isso bom pessoal, é isto, mais um vídeo que chega ao fim espero que vocês tenham gostado desse rápido vídeo trazendo esse breve relato que eu tive com o jornaleiro eu só trouxe esse assunto porque ele comentou de forma muito triste, sabe que os quadrinhos estão meio que acabando realmente na sua banca nas bancas a distribuidora não é tão boa eles não tem um contato tão interessante assim e o futuro, todos nós sabemos, né nós não vamos encontrar quadrinhos, mas em bancas de jornais esse é o futuro não Obrigado.